Armando, há 30 anos que pratica esta modalidade e também ensina os outros a fazê-la. Que balança é que faz destes, portanto, 50 anos de comemoração da Associação? Estou muito orgulhoso do que tenho feito, porque nós começamos do nada e hoje nós tínhamos um simples pavilhão, nós tínhamos, de resto era à volta tudo assim, tudo floresta como aqui, eu fui com os outros a fazer uma pista, fizeram uma pista, com muito custo fez uma pista nova, a pista nova que se fez, que era de 250 metros, foi anulada, fez outras 200 metros, que é o rolamento, e agora há coisa de um mês ou dois, acabamos de fazer uma pista para fazer percurso de estrada de 400 metros, também já está feita, ou seja, eu vivo em frente às pistas. Para mim, vir cá fora e ver aquele parque da maneira que vejo, para mim é uma alegria, dá vontade de viver. Ou seja, podemos afirmar que de facto há um crescimento na patinagem ao longo dos anos? Um crescimento muito grande e não só na nossa parte, conforme nós temos feito o crescimento na nossa equipa, os nossos vizinhos ao Valga, ao Veiros, também já fizeram o seu pavilhão, já fizeram a sua pista, tudo tem evoluído, nada para cá, portanto, eu acho que tem sido positivo, muito positivo mesmo. Aliás, nós temos grandes equipas e atletas aqui da parte norte, precisamente aqui em Alíbeira das Mães, como é que acha que têm sido os esforços das equipas e dos atletas? Muito esforço, olha, até por falar nisso, temos atualmente, hoje mesmo, temos ao campeonato do mundo de patinagem de velocidade, em Barcelona, e temos atletas nossos também. De Alíbeira das Mães? De Sal de Canelas, e de Alíbeira das Mães, isso é, porque a Alíbeira das Mães não tem equipa de, como digo, de Alquim Patrício, que eu gosto muito também, mas já estão atletas a nível internacional também de Sal de Canelas, justamente a esta altura, a correr nas provas de Alíbeira das Mães, em Barcelona, que é o campeonato do mundo, e pronto, acho que... É uma paixão. É uma paixão, e agora, é que eu não sou de Canelas, porque eu sou de Canelas, eu gosto de ver, gostei muito de ver os outros vizinhos, a fazer também suas equipas, e tem evoluído muito, porque eu gosto, eu para mim, ah, e depois do convívio, o convívio que há entre atletas e uns dos outros. É muito importante. É muito importante, porque a gente na pista, na pista ou na estrada, são adversários, mas cá fora eu gosto de ver todos juntos, todos juntos, conviver todos, um convívio bonito, é isso que eu gosto do Porto, e eu desejo a todos os pais que não retirem os filhos, como já tive alguns, que não retirem os filhos do Porto, porque o Porto é muito lindo e faz muito bem às crianças. Armando, e que mensagem quer deixar à Associação de Patinagem de Aveiro? Eu só desejo à Associação de Patinagem de Aveiro que, não há, gostou muito obrigado porque o que tem feito por nós, e desejo que continue com a mesma evolução que tem feito até agora, e desejo que continue para sempre, e muitas felicidades a todos os atletas da zona, que tudo corra bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto